Tem, 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 demorei mas voltei, então pega a visão, é mais um medley, é 2G amigão, é mais um medley, é 2G amigão Tu lembra? Pois eu lembro, lembra quando eu era pobre, tu pode lembrar, eu passava na favela, uma correia quebrada Tava ligado pra nada, e pra na laje de casa, que essa era a nossa rotina, perante as quebradas, que essa era a nossa rotina, perante as quebradas Mas eu fui crescendo, e se desenvolvendo, mas era várias fitas, na mente desse pequeno Então vai vendo, que é mó veneno, que eu lembrei dos aliados, que se encontra latento Que é mó veneno, mó sofrimento, nunca passei por lá, mas tô sabendo E tu, tu lembra? Pode lembrar, lembra quando eu era pobre, favelado e logético Hoje nós tá bilionário, só com as navi do momento O mundo não girou, e nós deu a volta por cima Contando o dinheiro, pregredindo com a família Contando o dinheiro, pregredindo com a família E aí 2G, toma rima, é o alho é do outro lado, e o alho é pico Aí 2G, pode chamar molequezinho, chama, chama, chama Chama as gatonas, aquelas que é cavalona, rabeta pequena não Seleciona as grandonas, que é que nesse fim de semana Vai ter uma festa em goma Convoquei o 2G, foi trazendo as rabetonas Bebeu, ficou louco, fumou, ficou doida Que é que agora tá no porto, e dela sem caber de mão Vai suar cachorra, vai suar cachorra Não queria dar pra mim, só foi eu sacar das folhas Vai suar cachorra, vai suar cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacar das folhas Que ela entrou na minha casa, que ela ficou toda assustada Que a gatona é mó boizona, é que o papai patrocinava Chegou toda trajada, na minha quebrada Pisante vai de procês, e o pulso tá cheio de prata Pisante vai de procês, e o pulso tá cheio de prata Então sente e relaxa, se sinta em casa Que aqui as rabetonas, é bem-vinda na nossa quebrada E dois G, amigão, pega a visão Eu tô dando salve, pode chamar os rabetão Pode chamar os rabetão, então chama Então chama, chama as gatona Aquela que tava lá, a beita pequena não Seleciona as grandona, sai que nesse fim de semana Vai ter uma festa em goma Convoquei o dois G, trazendo as rabetonas Bebeu, ficou louco, fumou, ficou doita Que agora tá no ponto, e dela seita bem de boa Vai suar cachorra, vai suar cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacada Foi a sua cachorra, vai suar cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacada Foi a sua cachorra, que ela entrou na minha casa Que ela ficou toda assustada, que a gatona é uma boizona É que o papai patrocinava, chegou toda trajada Na minha quebrada, pisante vai de procês O pulso tá cheio de prata, então sente e relaxa Se sinta em casa, que aqui as rabetonas É bem-vinda na nossa quebrada Então sente e relaxa Se sinta em casa, que aqui as rabetonas É bem-vinda na nossa quebrada Pega a visão, pega a visão E é mais um e aí, 2G, amigo Pega a visão, pega a visão Pega a visão, e é mais um e aí, 2G, amigo